Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto Tô vai provocar, vão descer, vão enxergar Tô vai provocar, vão descer, vão enxergar Joga pro alto Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Tô vai provocar, vão descer, vão enxergar Tô vai provocar, vão descer, vão enxergar Doida pra sentar Tô vai provocar, vão descer, vão descer, vão descer A CIDADE NO BRASIL